Oi, nesse vídeo meio que vai ser um Kawa em forma, sim, porque nesse vídeo eu quero falar de uma coisa que envolve a minha namorada, Arena Grande, e a gente, fãs brasileiro dela. Mas é que eu gostei desse vídeo, se quiser virar membro do canal, é só você clicar no botão virar membro ou botão dele que você vai estar ajudando o canal a ganhar várias recompensas. Mas enfim... Como assim, Kawa? A sua namorada, Arena Grande, odeia o Brasil? Bem, eu estava no Twitter de boa, assim, até que eu vi essa hashtag aí, que estava em terceiro lugar no momento que eu tirei esse print. E meio que estava escrito, hashtag, Arena Grande Hates Brasil. Aí eu pensei, tá, o que a minha namorada fez? Depois de ler alguns tweets, assim, basicamente o pessoal estava cancelando, entre aspas, assim, Arena Grande, por causa que ela respondeu um fã brasileiro e depois apagou o tweet dela. Sim, isso mesmo, o pessoal subiu uma hashtag que Arena Grande odiava o Brasil só porque ela apagou um tweet. Mas o que essa pessoa mongol não sabia é que Arena Grande tem esse mesmo costume de responder a alguém gringo ou alguém brasileiro, assim, e depois apagar o tweet. E aí, essas pessoas que subiram a hashtag e começaram a falar que Arena Grande não liga pra gente, que ela fechou aqui no Brasil só duas vezes. E, sério, vocês acham que subir numa hashtag que meio que ela odeia o Brasil pega bem pra gente? Pensa bem. Claro que não, né? Esse pessoal não tem mais o que fazer, não, do que subir uma hashtag boba, assim, vai lá lavar uma louça, vai lá passar com o cachorro, vai ajudar sua mãe aí, fica aí subindo essas bostas no Twitter aí. Porque é uma coisa tão idiota, não é porque Arena Grande pôr com um tweet, ai, é o fim do mundo, ela não ama a gente brasileiro, assim. Sério, isso me deixa tão nervoso. Sério, a timeline dessa hashtag, assim, tá muito bagunçada. Por que colocaram o K-pop no meio, colocou o Rihanna no meio, tem uns memes da minha namorada Ana Grande no meio também. Sério, é uma coisa tão besta, assim, sabe? Mas, sério, eu queria muito comentar disso aqui, é um vídeo meio curtinho, esse é um calma, meio que um calma em forma sobre esse assunto, assim, não sei se você tem Twitter ou não, mas se você tiver Twitter, me segue lá. E ainda hoje, tá, ainda vai sair um outro vídeo de eu reagindo às músicas novas que a gente vai ter no Eliminate, tá? Porque hoje mesmo saiu Sucker no dia 2020. Mas só basicamente isso aqui, foi um vídeo meio rápido, tá? Mas se eu queria comentar desse assunto idiota, de, ai, Ana Grande, eu odeio a gente brasileira. Ah, gente, vai achar algo pra fazer da vida, né? Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os membros do canal, que são... Muito, mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo a todos os membros do canal. Os membros do canal, eu não falhei assim. Principalmente nesse mês de janeiro, que o YouTube é uma bosta sem monetização. E agora, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse povo que subiu uma hashtag no Twitter, só por causa de que era grande, pagou um tweet? Ai, meu Deus do céu. Mas comenta aí embaixo a sua opinião, que eu vou ler e deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas, pessoal, basicamente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês gostaram. Se gostaram do seu like aí, se inscreva e tchau.